Feriadão de carnaval chegando, existem muitas alternativas para se aproveitar bem o carnaval e principalmente aproveitar com saúde e com segurança. Pensando nisso, desde 2015 passou a ser crime a venda de bebida alcoólica para quem tem menos de 18 anos. Nós vamos conversar a partir de agora aqui no Café Expresso com o promotor de justiça em Passo Fundo da área da infância e juventude, Denilson Belegante. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Café Expresso. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O que diz essa lei de 2015 e em que ela se difere das orientações que se tinha antes da lei? Bom, essa lei que alterou o artigo 243 do ICA, do Estatuto da Igreja do Adolescente, que entrou em vigor em 18 de março de 2015, ela capitulou como crime agora a venda de bebidas alcoólicas. Antes disso, nós tínhamos um dispositivo que foi revogado agora também por essa lei que alterou esse artigo, da lei de contravenções penais, em que colocava essa conduta como apenas contravenção penal. Então, agora nós temos esse artigo 243, que estabelece uma pena de 2 a 4 anos, uma pena de detenção de 2 a 4 anos, e também uma medida administrativa com multa para o estabelecimento e também possibilidade de interdição do estabelecimento que vender bebida alcoólica ou fornecer até, porque é bom frisar, o crime também se caracteriza pela simples entrega, fornecimento mesmo que gratuito da bebida alcoólica para criança ou adolescente. Por isso que isso também coloca como autor de crime os próprios pais, os amigos, enfim, naquelas festas em que há reuniões de adolescentes com adultos. Esses adultos que, então, fornecem essa bebida também são considerados autores e tipificam o artigo 243. Só reforçando, então, todos são enquadrados da mesma forma. Quem vende a bebida, aquele que tem mais de 18 anos e que durante a festa compra a bebida para o jovem, ele responde da mesma forma que o dono do estabelecimento. Certamente, certamente. Claro que o dono do estabelecimento também tem a multa, a possibilidade de interdição do seu estabelecimento, que é um acréscimo, é um plus. Mas, no que diz respeito ao tipo penal, ambos vão responder. Agora, uma atenção especial às festas que ocorrem durante o Carnaval e também ao longo de todo o ano, festas de aniversário em que as bebidas alcoólicas estão ali à disposição de pessoas com menos de 18 anos. Certamente. E também nós estamos diante da prática deste crime, em quando houver qualquer tipo de fornecimento, de entrega, seja por qualquer adulto, a uma criança e um adolescente. Quem observar esta situação agora no feriadão de Carnaval, o doutor Denilson, a venda ou a entrega de bebidas para menores, como deve proceder? Eu acho que a fiscalização é uma responsabilidade de todos, da sociedade como um todo. A lei tornou-se mais rigorosa em razão do grande consumo de bebidas alcoólicas de crianças e adolescentes e os males que isso ocasiona. Então, a denúncia. Hoje em dia nós temos celulares, nós temos facilidade de filmar, de gravar esse tipo de conduta. Então, as pessoas podem fazer isso e depois podem encaminhar para o próprio Ministério Público, para as autoridades policiais, para o Conselho Tutelar. Em caso de se constatar a situação, pode-se chamar a própria Brigada Militar para se fazer o flagrante. O mais natural é ligar para a Brigada Militar. Por se tratar de crime, a Brigada Militar, que é o policialmente ostensivo, é o que é chamado em primeiro lugar de regra. Então, claro, e aí ele poderá fazer o flagrante. Hoje a lei prevê perder dois a quatro anos, então é possível esse flagrante. Não é mais apenas um termo circunstanciado, como era anteriormente, quando se caracterizava apenas uma contravenção penal. Qual o valor da multa, aproximadamente? A multa é de R$ 3.000 a R$ 10.000, salvo engano, que está previsto para o estabelecimento. Ou para quem for flagrado entregando bebidas alcoólicas para menores. É importante que esses estabelecimentos, para eles assumirem essa responsabilidade, que exijam o documento de identidade das pessoas que frequentam o estabelecimento, logo na entrada, quando vão vender a bebida, se tiverem dúvida a respeito da idade da pessoa que estiver comprando, exigir esse comprovante de identidade. E também zelar por essas pessoas, fiscalizar quando esses adolescentes se permitirem o ingresso dessas pessoas, desses adolescentes, dessas crianças no estabelecimento, que tenham esse cuidado, essa fiscalização no ambiente, porque também poderão ser responsabilidade por isso, em caso de se constatar que está se consumindo lá a bebida alcoólica. E sabe-se que o álcool é a porta de entrada para outras substâncias, para outras drogas. Claro, a gente tem estudos nesse sentido, que as outras drogas acabam sendo uma consequência e são iniciadas pelo consumo de bebida alcoólica, muitas vezes até dentro da própria casa. Agora, é importante falar também sobre o papel da família, o papel dos pais diante dessa situação. Sim, até em pesquisa feita em 2012, com o IBGE e o Ministério da Saúde, indicou que 10,2% do consumo se dá dentro da própria casa, que é um percentual bem elevado, e que exige realmente uma responsabilidade maior dos pais. A gente sabe que, neste período de adolescência, há aquela tentativa de superar barreiras, de querer fazer algo proibido. Então, os pais têm que estar muito atentos a isso, para que os filhos sejam orientados, que isso caracteriza crime e que acarreta consequências para a própria saúde. Veja que a lei não precisa, para se caracterizar o crime, sequer o consumo. Ou seja, o crime se caracteriza com simples fornecimento, independente do consumo ou não da bebida pela criança ou adolescente, em razão de se proteger a saúde, realmente, desse adolescente. Não precisando nem caracterizar o comércio, a venda. Sem dúvida alguma, o fornecimento gratuito também é crime. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações, bom trabalho, que a gente tenha aí um bom feriadão de carnaval. Muito obrigado. Obrigada.